Fala galera, aqui é o Balto e estamos aqui para mais uma invasão em Lash Day galera E estamos aqui na base, vou tirar facecam aqui para vocês verem o nome Base 5063, Flayer 5063 e vamos ver se ela vai dar sorte Galera, eu estou com meus itens básicos e estou com aquela mesma roupa natalina da última invasão Vamos ver se nessa aqui a gente vai dar sorte, porque a última não deu muita sorte Essa aqui é a minha segunda invasão galera da atualização 1.12.2, a última atualização até o momento da gravação desse vídeo Então galera, já deixe seu like, seu nome no canal, se inscreva e beijos nos outros vídeos E aqui eu já estou vendo uma base level 3 com o loot aqui Quem conhece meus vídeos galera sabe que eu gosto de invadir por esse lado aqui Aqui é tudo level 3, estou vendo as janelas aqui que estão sem loot Tudo level 3, vamos lá Repara, ela realmente parece um bichinho, tem a máscara de, sei lá que bicho que é esse E está parecendo um bichinho mutante andando mesmo E vamos lá, a cachorra está vindo, Scarlet vem cá A base é toda level 3 E ela é meio, ela tem uns quadrados assim na ponta Não sei se vocês notaram, aqui tem uma bancadinha ali Aqui parece ter uma bancada aqui que eu não estou reconhecendo Ela é meio quadrada, ela tem um quadrado, ela fica aqui e depois ela pega um outro quadrado Olha para você ver, um outro quadrado e depois ela vira para cá e tem um outro quadrado Ela é toda louca né Então a gente vai começar a explodir galera, vou explodir já que eu gosto de começar por baixo E aqui eu estou vendo o loot, eu vou começar por aqui tá Temos aí meus nossos dois C4 E vamos lá galera, eu vou explodir aqui, vai explodir o loot também E vai vir zumbi hein, vai vir zumbi Vem para cá, afasta a cachorra Beleza cara, zumbizada, vamos dar uma martelada aqui nesse zumbizada A martelada aí né, quanto menos gastar arma de fogo ali, melhor para nós né E aqui é pouco zumbi, outro zumbi vai afastar, até que esse daqui já morreu Já morreu, vai lá Scarlet, Scarlet é os bichos mesmo Vai matar aí, matar aí, matar aí Beleza, matamos galera Ih, caça, dois loot galera, estou vendo somente dois loot, vamos ver esse daqui Ó, carvalho né, carvalho é bom galera, eu estou farmando muito carvalho Em breve a gente vai fazer uma reforma aí na nossa base tá E aqui galera, outro loot, caraca, a gente já viu que essa invasão vai ser ruimzinha Dois lootzinhos só e toda parede level 3 Cacetada véi, olha isso, minigun, VSS, placa de aço, alumínio, leite vermelho, sensor de calor Aí ficou top hein, aí já gostei da invasão hein Já vou começar a deixar aqui ó, eu vou ter que usar o C4 mesmo né Já vou deixar aqui esses itens aqui né, já de boa Já começamos galera, super bem né, pegamos só dois loot Mas foi dois loot de qualidade né Aqui galera, ó, aqui eu estou, ó pra você ver ó, lá dentro aqui Você pode ver que aqui é um mato né, e aqui também é um mato, deve ser uma área externa Tipo a minha base, que área externa fica dentro da casa né, tipo plantação, alguma coisa assim Então eu nem vou tentar quebrar por isso aqui ó E se isso aqui tá área externa, ali dá pra ver uma janela, deve ser um corredor pra cima tá Pelo jeito ali, acredito que é isso, porque aqui ó, a gente já pode ver que é chão, tem chão né Então deve ser um corredorzinho assim galera, ligando essas quatro pontas que eu mostrei pra vocês E lá no meio deve ter uns negócios né, então vamos ver que a gente vai explodir Porque aqui ó, eu não tô vendo loot, não tô vendo loot Aqui eu também não estou vendo loot, tá Então eu não quero nem tentar ali, vamos ver se eu acho alguma janela que dá pra ver loot Eu não explodir coisa à toa, porque se eu explodir isso aqui e ver só dois loot Quer dizer que pode não ter muito, ó pra você ver ó, não tem loot aqui Aqui também não tem loot, não tem loot E por aqui tá uma bancada, eu não quero Deixa eu ver a outra ponta lá, talvez eu comece pela outra ponta Eu começo não, eu vou porque eu só tenho um C4 É, mais um né Eu vou explodir aqui ó, põe aqui no meio É por isso galera que nas outras invasão antigamente eu trazia três C4 Tem invasão que você explode, aqui ó, explodir dois C4 Se aquela parede ali ó, pelo menos eu vou ver um loot ali ó Vai vir um loot e eu não vou ter mais C4 pra explodir né Então acaba ali as opções né, por isso que antigamente eu trazia três C4 Mas tinha muito tempo que eu não usava, pegava invasão que precisava de três Aí eu parei de trazer, ó, eu já tô vendo o loot lá do outro lado também Pelo menos é um só hein, pelo menos não é um só A escala tinha metido aí nos dentão E vamos ver aqui, ó rapaz, eu já consegui embalsita, cobre e alumínio Isso aí é de boa hein, de boa, vamos derrubar esses aqui né Ali o forno ali de fundição, espero que seja com placa de aço ele pra nós Placa de aço não é aço né, ó rapaz, mais cobre e mais alumínio hein Oh que bom hein, isso aí tá bom hein, vazãozinho aqui tá da hora hein Tô achando poucos loot, mas os loot top hein véi Olha isso véi, ó, gasolina eu quero, motor eu quero, esse filtro eu quero Eu quero você, me dá mais gasolina, me dá bilhete aqui você Deixa eu já a galera colocar essa gasolina lá na moto Que eu acho que não, eu acho que não tenho certeza né Eu não vou conseguir quebrar mais nada né Porque eu tô estudando dois C4 Mas achamos poucos loot, mas achamos loot muito top véi Que da hora véi, da hora mesmo Uma, pô aqui ó, a gasolina aqui já enche E você fica né Beleza, deixa eu ver se tem placa aqui Não tem nenhum, tem igual a esse da moto, beleza Então vamos dar uma olhada aqui se eu tô deixando alguma coisa pra trás nesse loot A gente vai ficar naquele loot lá de cima Aqui, aqui eu não quero nada hein Não quero nada disso daqui Então vamos olhar aquele loot lá de cima hein Vamos lá, e galera se você não deixou seu like ainda Já deixe seu like, deixe nos comentários o que vocês acharam da invasão né Conseguimos itens aí, muito da horas né Ó, aqui não tem nada Vamos quebrar isso daqui também ó Pra mim ver se vai vir hein Vai ver se vai vir, ó Tem nada, o que que essa cara tá queimando? Tá queimando nada, queimando nada Vamos matar esses zumbis tudo aí Vou guardar, deixa eu ver minha metranca aqui ó Minha metranca tá na metade da bala Eu não vou usar não né Vou guardar ela Vou matar isso daqui mesmo na porrada A pancadaria, porque o servo de natal aqui ó Tá, tá, tá metendo Mas que pancadaria, eu tô escutando isso Plá, 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 plá Só barulho de soco diferente Caraca, tô tomando soco demais aqui Tô tomando soco demais É beleza Caraca, minha parte da cabeça e do pé ali tá acabando primeiro Que é a outra parte da roupa Esse cara tá cansando Ó, caraca, já quase rasgando a minha roupinha né Aqui ó, é só ferro né Cachorro parece cansado É cachorro você tá cansado Enfim Aqui só tem ferro E aqui, o que eu vou querer aqui ó Vou deixar essas machadinhas pra trás Logicamente Essa garrafa aqui E vou pegar aqui ó Pra pegar bilhete verde Você, parafuso É bom que a gente dá esses itens Tudo lá pra Pra mecânica né Ó, então vamos verificar aqui ó Que a gente conseguimos de bom Conseguimos uns itenzinhos bacanas Eu acho que não tem mais nada aqui não hein Deixa eu ver se eu tenho que passar um olho aqui Que às vezes a gente Passa um olho muito rápido E deixa a coisa boa pra trás E pega coisa ruim Eu acho que é isso mesmo viu Não creio que tenha nada melhor ali não Aqui vai ter ferro Aqui ferro né Então é isso daí hein Isso daí, só vou dar o último conferir Naquele eslute lá de baixo E dessa vez Pode dar os parabéns pros rides viu Me deu uma basezinha aqui Que não foi difícil né Agora será que tinha Nesses outros lados que eu não quebrei galera Mas será que tinha coisa melhor Agora eu fiquei na dúvida hein Aqui não vai ter mais nada Quero isso mesmo Será que esse No meio Sei lá Uma outra ponta Será que Porque às vezes o lute está escondido Vai que nessa ponta aqui Tem umas armas Um arsenal né Porque eu não peguei Exatamente aí Que pode se chamar de arsenal Mas consegui ó Duas armas boas Consegui uns itens bacanas Gostei dessa invasão viu Gostei mesmo Vamos pilotar lá pra base lá E falar com os riders Que aí que elas Vai bozinha essa base hein Vamos simbora lá hein Deixa eu já pegar Algum item aqui Pra dar pra eles E já guardar E meu personagem Ele tá curando galera Ele tá curando aí Quem não conhece A habilidade Que cura tá Quando eu chego Na minha base né Eu vou deixar aqui ó Os trenzinhos aqui No loot da bagunça É o loot da bagunça Que depois eu coloco Tudo no lugar devido Só pra pôr tudo aí Por isso que eu gosto De chegar e pôr sim Beleza E eu já vou aproveitar E já vou pegar Essa bauxita E esse cobre aqui Eu vou dar alguma Dessas coisas Pra os riders Porque já que eles Não gostam de outra coisa Vamos dar aquilo ali Deixa eu ver se tem Mais algum item por aqui Que eu posso dar pra eles Ó Esse aqui eu tô com muitos Ó Vamos ver se eles gostam Se gostar Eu já economizo ali Minha bauxita Meu cobre E aí rapaziada Vocês gostam disso daqui Ó Ele não gostou Esse aqui não gostou Esse aqui não gostou Eles não gostam de nada disso Eles tão gostando Quase as mesmas coisas O cobre aqui ó Era a época Eu gostava de cobre ó E nem isso aqui Tá gostando Ó pra você ver Ó Não gosto desse aqui Caraca Não gostou de nada Nada mal Tive que colocar tudo aqui Pra ele gostar Então pode ir Vai lá Vai Tem problema não Tá feito Se foi Tá de boa Apesar que eu acho Que o cobre ali Eu podia ter guardado Mas tá de boa também Né Vamos chamar aqui galera E sofrer com as próximas missões Que vamos ter As missãozinhas Doídas aqui hein Vamos ver Vamos lá Vamos embora E ver quais missãozinhas Que nós vamos ter Vai lá seus rider Vai lá que o bia É cachorro A gente tá latinho Por quê Eu sou seu seu Pai aí Beleza Ó Nossa Vendedor Meu Deus do céu Já vou ter que ir no vendedor Ó A chassequata hein Uh Rapaz É ó Então a gente vai ter que abrir aí Fazer uma sequência De abrir o banque Se não vir um banque A gente vai ter que abrir lá O disquete né Matar 15 aí Aberrações né Isso daqui eu vou ter que fazer E apagar Invadir o quarto andar O logo andar Que eu menos gosto Eu invado ele Quando vem missão dos rider Porque não vai vir bilhete mesmo Então filho Invadi os outros andarem Então galera se gostou do vídeo Já deixe seu like Eu sou o Boto E te vejo no próximo 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 E te vejo no próximo